1 Samuel 17, eu quero ler apenas o versículo de número 37 de uma história bastante conhecida. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saúl disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Leve essa palavra para mais uma pessoa, para mais alguém, por favor, você que não compartilhou ainda, compartilha. Chegamos ao momento todo especial dessa programação, o momento em que o nosso Deus fala conosco. Eu vou emendar aqui, a gente vai meditar nessa palavra e às 9 horas nós iremos orar, tá bom? Vamos passar aqui aproximadamente 10 a 15 minutos meditando na palavra e depois nós vamos orar. É um momento devocional, é um momento em que a gente tenta se conectar o máximo possível com os céus, pensar em Deus, deixar o Espírito Santo nos tocar. Então, não seja abençoado sozinho, abençoe mais alguém com essa palavra. Amado, amada do Senhor Jesus, eu vejo aqui o nosso pequeno Davi diante de um grande gigante filisteu. E a gente olha aqui que a história do povo de Deus com gigantes não se resume apenas à história de Davi. Todo cristão, ele tem um gigante ou ele tem gigantes na sua vida a serem vencidos. Qual é o seu gigante? Hoje, quando você olha para a sua história, qual gigante que você tem que vencer? Gigante é aquilo que a gente olha e que de certa forma parece invencível. E que aos olhos humanos nos põe medo. Gigante é aquela grande dificuldade que debocha da nossa cara. Que brinca com os nossos sentimentos. Que zumba da nossa fé. Que nos chama de pequeno. Que acha que nós nunca iremos vencê-lo. Todo cristão tem um gigante. Se você nunca teve um gigante na sua vida, eu quero dizer que um dia ele vai surgir. Se você está vivendo um gigante no dia de hoje, diante de uma batalha com um gigante, eu quero dizer a você que você vai vencer. Eu quero dizer a você que o nosso Deus, ele nos leva. Ele nos capacita. Ele nos enche da sua graça, do seu poder para nós sermos matadores de gigantes. E como eu falei, a história do povo de Deus, diante de gigantes, não se resume apenas a história de Davi. Eu lembro do problema de Israel com os gigantes lá no livro de Números. Quando, num certo momento, o povo de Deus tinha chegado ali às margens do Rio Jordão. E Deus disse, olha, a terra é de vocês, pois ela é a terra prometida. Mas lá tem gigantes. Era uma terra habitada por muitos gigantes. E ali Deus, ele manda Moisés separar espias para ir até a terra. E aqueles doze espias, incluindo Josué e Caleb, eles se deparam com aqueles homens enormes. Que eram o grande desafio para entrarem em Canaã. Quando eles voltam daquele relatório, eles dizem lá a Moisés e ao povo, olha, os gigantes, eles são enormes. Eles são muitos. Diante dele, nós somos como gafanhotos. Eles voltam desestimulados, eles voltam tristes, eles voltam chorando e fazendo o povo chorar. É o que nos conta a palavra de Deus. E essa é a postura de muitos diante dos gigantes. Mas tinha dois homens de Deus ali no meio daqueles doze, que não se assombraram com os gigantes. Josué e Caleb. Eles voltaram cheios de fé, cheios de força, eles voltaram vibrando, eles voltaram dizendo assim, essa terra é nossa, foi Deus que nos deu, embora tenha gigantes lá, nós vamos vencê-los. Porque essa terra foi prometida a nós. Deus disse que nos tem dado essa terra. Mas o povo preferiu ouvir o relatório da maioria, daqueles dez que voltaram desanimados. E aí, amado, como resultado, eles foram condenados a trinta e oito anos de deserto. Eles vagaram pelo deserto. E não tomaram posse da bênção. Meu amado, minha amada do Senhor Jesus, você que me ouve nesse momento. Todos nós enfrentamos gigantes. Você pode, nessa manhã, estar querendo correr dele com medo. Você pode, nessa manhã, não querer enfrentá-lo. Você pode, hoje, querer evitá-lo. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui pra você. O seu gigante não vai embora. Ele não vai embora sozinho. Enquanto você não tomar a postura de Davi. E enquanto você não decidir enfrentá-lo. E enquanto você não se colocar na posição determinada por Deus. Ele vai continuar lá, zombando de você. Ele vai continuar lá, tentando colocar medo em você e nos seus. Ele vai continuar lá, brincando com a tua fé. Escuta essa palavra que Deus está falando com você. Enquanto você não se colocar na postura desafiadora de Davi. Enquanto você não disser, Senhor, eu vou enfrentar esse gigante no teu nome. O gigante continuará lá. Eu estou meditando aqui em 1 Samuel, no capítulo de número 17. Eu li no versículo de número 37 apenas. Para os irmãos que estão aqui perguntando onde é a passagem. Tem muita gente que acompanha na Bíblia. Digo a você nessa manhã. Que independente da natureza do gigante que você enfrenta. Seja ele na área emocional. Seja ele na área física. Seja ele na área espiritual. Ele pode ser destruído. Ele pode ser derrotado. Mas deixa eu falar aqui uma coisa muito importante pra você. Escuta aqui essa palavra. Deus, ele quer você vencendo essa batalha. Porque ele te chamou pra ser um vencedor e não derrotado. Algumas vezes nós escolhemos ser derrotados. Algumas vezes nós incorporamos, assumimos postura de derrotado. Sabe como você assume postura de derrotado? Contando derrota. Todo mundo olha pra você e enxerga você como um derrotado. Porque você só sabe contar derrota. Você só sabe falar das suas dificuldades. Você acaba afastando as pessoas boas do seu convívio. Porque você vive nessa lamúria, nessa vitimização. Você parece que nem tem Deus. Deus está falando com você, amado. Dizendo assim, muda. Essas palavras da tua boca. Muda esse discurso, meu filho. Eu não te chamei pra ser um derrotado. Você não é um fracassado. Você não é um perdedor. E sabe, hoje você já acordou dizendo assim. Ah, mas é muito difícil. O gigante é muito grande. As lutas são muitas. Eu não vou conseguir. Tem muita coisa a ser resolvida. O meu dinheiro não dá. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho força para tal. Ei, em nome de Jesus. Deus está dizendo nessa manhã, você, meu filho, minha filha. Eu te chamei para ser um matador de gigantes. Eu não te chamei para ser um perdedor. Guarda essa palavra aí no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração e para de dizer que você perdeu. Para de dizer que é difícil. Quando você diz que é difícil. Quando você diz que você não consegue, que você não tem força. Você está deixando de crer numa palavra. Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que Deus não nos prova além das nossas forças. Uma coisa que eu aprendo aqui nessa palavra. É que, primeiramente, você precisa lutar pelos motivos certos. Você precisa lutar pelos motivos certos. Quando você olha aí para essa luta. Você se pergunta, eu estou lutando por quê? Por quê? E eu me deparo aqui com a história de Davi. Eu vejo que Davi, ele chegou naquela batalha. Porque Jessé, o seu pai, e o pai dos seus irmãos, que estava ali na batalha, tinha enviado Davi para lá. E ele disse, ô meu filho Davi, vai lá e leva comida para os teus irmãos. Porque os teus irmãos estão lutando lá no exército de Saul. E quando Davi, ele chega lá no campo de batalha, ele encontra Saul. Ele encontra os exércitos de Israel. E ele encontra daquele jeito, todo mundo morrendo de medo. Os guerreiros de Deus ali encolhidos. Assustados, assombrados, receosos. Por quê? Porque havia um gigante lá, insultando, ameaçando. O gigante chamado Golias, está lá no versículo 11 do capítulo 1. Golias ficava lá. Dizendo aqui, não tem ninguém, tem um homem aí nesse exército para me desafiar, não? Eu quero um homem aqui para me desafiar. Ficava, ficava insultando o povo de Deus. E ali Davi chega. E olha, que durante 40 manhãs e 40 tardes e 40 noites, o gigante Filisteu estava insultando o exército de Israel. Desafiando alguém que lutasse contra ele. E todos estavam com medo. Até chegar o jovem chamado Davi. A fé de Davi, a confiança dele no Senhor. Fez com que ele ali aceitasse aquele desafio. Fez com que ele se oferecesse para lutar contra o gigante. Mas qual era o motivo de Davi ali, para lutar contra aquele gigante? Perceba. Será que Davi, ele ia lutar contra aquele gigante porque ele tinha prazer na luta? Davi podia estar em casa cuidando das ovelhinhas fofinhas do pai dele. Lá. Na sombra, debaixo de uma árvore. Tomando um cafezinho, né? Davi podia ficar lá no conforto da casa dele. E dizer assim, ah, isso não é problema meu. Ah, o gigante está aí desafiando, mas eu não sou guerreiro desse exército. Eu não sou homem experimentado na guerra. É tanto que quando Davi chega ali naquela batalha, os motivos dele foram questionados. Alguns pensavam até que Davi, ele estava interessado no retorno financeiro. Porque lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 25. A gente vê aqueles homens ali comentando, dizendo assim, o rei vai dar grandes riquezas a quem vencer essa batalha. O rei vai dar sua filha em casamento. O rei vai isentar dos impostos a sua família, a família do seu pai, a família de quem vencer esse gigante. E quando muitos viram Davi ali naquele momento, quem sabe pensaram, olha. Ele chegou por aqui, quem sabe ele está interessado, querendo saber ali para ganhar a ira filha do rei, ganhar as riquezas. E é bem isso que acontece. Quando nós nos colocamos diante de uma missão, diante de um gigante, somos questionados. Somos olhados de uma maneira duvidosa. As pessoas têm o péssimo hábito de julgar as intenções de acordo com as suas próprias intenções. As pessoas acham que o que elas fazem, nós fazemos também. As pessoas acreditam que da maneira que elas agem, nós agimos também. E se algum homem tivesse força aqui para vencer esse gigante, Talvez iria à luta pensando no dinheiro, pensando na recompensa. Mas Davi, ele tinha uma motivação certa. E a motivação de Davi era glorificar o nome do Senhor. Eliabe chega diante de Davi. E acha que Davi está ali querendo aparecer. Está tentando promover o seu nome. Davi chega para Davi e diz, Ô Davi, o que é que você veio fazer até aqui? Cadê as ovelhas que você deixou lá no deserto? Seu coração é mau, Davi. Você é presunçoso. Ah, meu Deus, como dói. As calúnias dos nossos próprios irmãos, não é verdade? Como machuca. Mas isso não pode te abater, porque isso não abateu Davi. Filha amada do Senhor. A gente sabe que calúnia que vem lá de fora, não dói muito. Pode até, de alguma maneira, mexer com a gente. Mas não mexe tanto quanto aquela que vem de dentro da nossa casa. Aquela que vem dos amados. Aquelas que vem das pessoas próximas que a gente considera. Não é assim? Dos amigos íntimos, que a gente sabe que está falando da gente pelas costas. Nos caluniando, nos esfaqueando. Que vai lá e promove a contenda por trás, nos bastidores. Ah, como isso machuca, como isso dói. Mas ei, não parou Davi, não vai parar você. Em nome de Jesus. Eu vou repetir isso aqui. Os levantes dos irmãos, daquele próximo, do amigo íntimo. Ei, não parou Davi, não vai parar você. Em nome de Jesus, porque Jesus não te chamou. Para você ficar chorando pelos cantos, se vitimizando. Jesus chamou você para ser um matador de gigantes. Olha que coisa difícil de ouvir. Davi lá bem intencionado. Davi com o coração cheio de vontade de trabalhar. De matar aquele gigante. Davi irritado, porque o gigante estava lá. Estava lá desafiando o exército do Deus vivo. Aí Davi disse, não, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Vamos trabalhar, vamos fazer motivado. Para que o nome do Senhor, do exército do Deus vivo, de Israel fosse glorificado. Mas aí chega aquele do coração mau. Chega aquele que só vê maldade em tudo. Para dizer, Davi, tu és um presunçoso, Davi. O teu coração é mau, olha só. Ele, por ter um coração mau, ele abre. Ele olha para Davi e vê Davi com um coração mau. Quando alguém fala de você e tem um coração mau, ele está falando dele mesmo. Ele está revelando ele. Ele está desnudando ele. E não você. Então não te atinja, não se aflija. Não deixe essas palavras contrárias entrarem. E raizarem na tua alma, na tua mente, em nome de Jesus. Deixa a liabe falar. Deus te capacita. Deus vai te encher de glória. Deus vai te encher de poder. Deus vai te encher de unção, mulher. Não dê ouvido às palavras contrárias. Davi não se desmotivou. Ele tinha uma grande motivação. Que era glorificar o nome do Senhor. Ele não aceitava. Aquela desunra para o exército de Israel. E ele se levantou e disse assim. Eu não vou dar ouvidos ao que a liabe fala. Eu não vou dar ouvidos a isso. Tem um gigante zombando do meu povo. Quem sabe tem um gigante zombando da tua família. Quem sabe te põe até medo algumas vezes. E quem sabe algumas vezes você até já disse. Já deu errado. Deus está dizendo a você que já deu certo. Se você quiser crer, você simplesmente vai crer e vai continuar. Mas se você não quiser crer, infelizmente eu não posso fazer nada. Se você não quiser crer. Muito em breve você vai abandonar essa caminhada. Se você não decidir acreditar que tem um Deus que é valente, que é guerreiro, que é general de guerra. E que nunca perdeu em batalha. Se você não quiser crer nisso. Você vai desistir. Mas se você crer. Que você serve ao Deus de Davi. Que tem um guerreiro na tua frente que vai diante de ti. Amado, minha amada. O teu fim será o fim de Davi. O gigante vai estar aos teus pés. E você vai cortar a sua cabeça. Aleluia, aleluia, aleluia. E olha que coisa linda aqui o que Davi ele faz. Ele chega para Saúl. E ele diz, olha. O teu servo pode matar um leão em um almoço. Esse filisteu aí. Vai ser da mesma forma. Ou será como um deles. Pois desafiou o exército do Deus vivo. Ele está dizendo assim, olha. O meu Deus. Ele me deu capacidade para vencer aquela luta. Como é bom algumas vezes a gente olhar para trás. E lembrar das lutas que nós já vencemos. Será que você poderia fazer esse exercício agora? Quantas lutas você já venceu? Você está vivo hoje. Quantas enfermidades você já venceu? Não é verdade? Hoje. Se não fosse da vontade de Deus. Aliás, se fosse da vontade de Deus. Você não estaria mais aqui. Mas Deus. Te fez hoje ter vida. Quem sabe você enfrentou aquela enfermidade. Você já superou um câncer. Atravessamos uma pandemia. E quantos partiram aí com problemas respiratórios? E você está aí de pé vivo. Quem sabe você ficou meio lá, meio cá. Mas é um sobrevivente. Aleluia. Glória a Deus. Pai, me ouve aí, pastor Técio. Tirou um fino. Atravessou aí a Covid. Teve que ficar ali com aquela máquina de oxigênio. Ele não foi entubado. Uma máquina de oxigênio para facilitar a respiração. Algumas vezes eu fiquei assustada com a saturação do meu pai. Com as taxas dele elevadíssimas. Mas o Senhor deu vida. Hoje ele está completando mais um ano de vida. Hoje é dia 31 de julho. Aniversário do meu pai, pastor Francisco Técio. Por que ele está vivo até hoje? De pé e forte e saudável e lindo. Porque Deus tem coisa ainda para fazer. Aleluia. Veja quantos livramentos Deus já deu. Quantos livramentos Deus já deu a mim. Eu ainda bem novinha. Bebê ainda. Fiquei entre a vida e a morte. Pneumonia. Derrame pleural. Desenganada pelos médicos. Meu pai. Me tirou ali daquele leito do hospital. Desceu comigo no hospital. Foi orar por mim. Ainda não era crítico. Me levantou para o céu. E me ofereceu a Cristo. E pediu ao Senhor a minha cura. E naquele mesmo dia eu fui curada. Quantas batalhas eu não já venci. Quantas guerras eu não já ganhei. Quantas guerras você não já venceu. Vai lembrando aí. Não se esqueça das guerras que você já venceu. Dos ursos que você já matou. Dos leões que você já matou. Quantos livramentos Deus não já te deu. Ei amada. Você um dia estava no lago. No charco de lodo. De lama. Podre. No pecado. E um dia Jesus foi lá e chamou você. E disse. Filha eu te amo. Quem sabe um dia você estava lá. Desejando comer a comida dos porcos. Deixou a casa do pai. E um dia o Senhor teve um encontro com você. Você caiu em si. E disse. Eu me levantarei. E voltarei a casa do meu pai. E lhe direi. Pai peguei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos teus empregados. Quantos livramentos. Mas o Senhor te chamou. Te escolheu. Te tirou dali. Quantas vezes você achou que não ia conseguir. Você conseguiu. Você venceu. Vai lembrando. Lembra. Quantas vezes você achou que seu casamento ia se acabar. Você olhou e disse. Não dura mais uma semana. E o teu casamento permanece de pé aí. Talvez não está do jeito que você quer. Desejou e sonhou. Mas está de pé. Você está se fortalecendo. Você já venceu uma vez. Duas. Três. Dez. Você vai vencer de novo. Porque Deus te chamou. Eu repito. Para ser o matador de gigantes. E quando Davi fez esse exercício. Ele se lembrou. Do leão. Do urso. Ele disse. Mais uma vez. Deus estará comigo. Será que você pode dizer nessa manhã. Mais uma vez. Deus estará comigo. Mais uma vez. Deus estará comigo. Ele não te abandonou nenhuma vez. Por que ele te abandonaria agora? Mas deixa eu falar isso com você de novo aqui. Porque tem gente que esquece. E eu me esqueço também. Às vezes. Sou falha. Ele não te abandonou nenhuma vez. Por que ele te abandonaria agora? Era para a glória de Deus. Davi queria vencer aquele gigante para a glória de Deus. Você vai vencer para glorificar o nome de Deus. O nome de Deus será glorificado. Aleluia. Nós chegamos já ao momento da oração. Mas eu quero aqui finalizar essa mensagem. Veja. Outra coisa aqui que eu aprendo. É que Davi estava determinado. Ele confiava no Senhor. Ele sabia que Deus não deixaria ele dessa vez. Porque Deus nunca tinha deixado ele na mão. E eu olho para Davi ao enfrentar aquele gigante. Fazendo o que Deus havia direcionado ele a fazer. Saul chega e diz. Davi, tá bom. Tu vai lá. Toma aqui minha armadura. Mas a Bíblia conta que Davi não ficou confortável naquela armadura. Ele diz. Não, não, não. Eu não preciso disso. Sabe o que isso fala ao meu coração? É que para vencer. Não precisa de novidade. A gente só precisa fazer. Como até hoje Deus nos direcionou a fazer. Davi, ele não sabia muita coisa sobre escudo. Davi nunca tinha ido para uma guerra. Ele não sabia como usar uma lança. Usar uma espada. Ele não foi treinado em exército. Ele nunca tinha feito aquele tiro com arco. Não sei. Ele só conhecia do sobrenatural. Eita Deus. Davi, ele só entendia sobre vencer guerras no sobrenatural. Sabe usar espada? Sei não. Armadura é ruim. É desconfortável. Sabe como é que usa o escudo? Sei não. Sabe atirar com arco? Também não sei não. Como é que você vai? Eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. Ei, não precisa de novidade. Faça como até hoje o Senhor te direcionou a fazer. Você já venceu aquela primeira guerra em nome do Senhor. A segunda foi em nome do Senhor. A terceira e essa que você está vivendo vai ser como até hoje Deus te direcionou a fazer. Não vai inventar coisa. Não vai criar novidade. Não precisa disso. Deus vai te ensinar a lutar como Ele sempre fez, com as armas corretas. Você vai em nome do Senhor e na simplicidade. Na simplicidade. Essa palavra é muito específica. Deus está falando muito forte com alguém nessa manhã. Funda e pedrinhas. Vão olhar para você e vão dizer assim. É um louco. É doido. Está se arriscando. É um suicídio. Mas você vai dizer assim. Eu vou enfrentar com as armas que o meu Deus me deu. na simplicidade, sem novidade. E confiando no sobrenatural. Ei, amado, amada do Senhor, confia. Confia no sobrenatural de Deus agindo por você. Como um menino pode ter força para matar um leão? Ninguém explica. Como um menino pode ter força para matar um urso? Ninguém explica. Como um menino pode ter força, capacidade, desenvoltura para derrubar um gigante? É inexplicável aos olhos humanos. Mas diante de Deus eu posso afirmar. É o Senhor. E foi o Senhor que fez isto. Porque o justo viverá pela fé. Porque Deus é maior que os seus gigantes. Porque o Deus que agiu no passado, Ele ainda é o mesmo. E você tem armas testadas e comprovadas. Como a oração e a palavra e a sua fé. Meu amado, minha amada. Não tenta outras armas não. Usa as que você sabe que dá certo. Armas testadas e comprovadas e aprovadas. Jejum, oração, a palavra de Deus. Eita, a tua arma secreta. Davi vai lá. Cheio de graça. Porque quando a gente chega diante de gigantes, a gente não pode nem olhar para o nosso tamanho. A gente tem que olhar para o tamanho do Deus da gente. E ele olha para o gigante dizendo, tu vens a mim com espada, com lança. Mas eu, eu não vou por mim mesmo. Eu vou contra ti em nome do Senhor, dos exércitos, o Deus. Golias, a quem você desafia. Hoje mesmo, eu vou te derrubar. Eu vou cortar tua cabeça. E eu vou dar de comida aos animais do campo. Oh, aleluia. Você crê nessa palavra, creia. Creia nessa palavra. Em alguns minutos, Davi olhava para o gigante bem alto. De baixo para cima. Depois de alguns minutos, Davi começou a olhar o gigante de cima para baixo. Quando eu confio em Deus, eu paro de olhar o gigante de baixo para cima. E olho o gigante de cima para baixo. Eu olho o gigante com o olhar de Deus. Eu olho o gigante bem pequenininho. Quer olhar o gigante bem pequenininho, confiando no Senhor. Quando Davi joga aquela pedra, a pedra bate na testa do gigante. Ele, bum, cai no chão. Davi começa a olhar agora. O gigante que estava na forma vertical, fica ali agora, horizontal, no chão. Davi pega a espada no pescoço daquele gigante. Você vai vencer também. Você vai vencer também. Exerça a sua fé em Deus. Não deixe nada nessa terra roubar a sua esperança. Lembra quantas montanhas Deus já moveu ao teu favor. E que nenhuma das vezes Ele se esqueceu de você. Nenhuma das vezes Ele te deixou sozinho aí. Ele continuará ao teu lado, te protegendo, te guardando. Te livrando de todo o mal. Deus está com você. E Ele providenciou essa palavra no dia de hoje. Para acalmar o teu coração e dizer que você não precisa se desesperar. Dizer a você que você é bem cuidado. Você é bem guardado. Você é filho, amado, desejado por Deus. E Ele diz na sua palavra, pode até uma mãe esquecer do seu filho gerado no seu ventre. E todavia, eu não me esquecerei de você. Aleluia!